Residencial América é ideal pra quem está procurando um apartamento pronto pra morar em São Bernardo do Campo, numa rua tranquila e um apartamento muito bem distribuído. Você está procurando um apartamento assim? Então acabou de encontrar o Residencial América no Baeta Neves, em São Bernardo do Campo. Vizinho ao Shopping Metrópole, Passo Municipal, vizinho também à estação de Trólibus, metrô, IP Mercados, Estádio do Baitão. E já pensou? Apartamento pronto pra morar de três dormitórios, uma sala grande em L, pra dois ambientes, uma cozinha americana, área de serviço, terraço, uma vaga de garagem. Visite inclusive o decorado, está um verdadeiro charme. Salão pra festa, salão pra jogos, praça de convivência, sauna, salão pra reuniões. E o preço, atenção para o preço de um apartamento pronto pra morar de três dormitórios, a partir de R$ 63.800. Eu quero que você comece o ano de 2003 com apartamento novinho, porque essa é a sua grande oportunidade. Inclusive, existem os apartamentos prontos pra morar e existem aqueles com entrega programada também. A entrada é pequena e você pode financiar o saldo em até 15 anos. Eu quero que você conheça os planos de pagamento, viu? As mensais durante a construção, a partir de R$ 440. E se você quiser visitar o decorado através do site, é só entrar. www.emmax.com.br O endereço do seu futuro apartamento, quem sabe, é Rua Campos do Jordão, 480 Vila Baita, em São Bernardo do Campo. Telefone, tome nota, 4337-7001. É o Residencial América, esperando você, só você.